Nós já estamos de volta com o nosso Balanço Geral Eleitoral, com todas as informações da Baixada Santista. Vai ficar comigo? Tem muita notícia ainda. E o Brasil vai ter que acatar uma determinação da ONU sobre o uso de redes de pesca. Até 2025, todos os equipamentos vão ter que ser fabricados como espécie de selo e vendido com a identificação do comprador. O objetivo é diminuir o número de animais marinhos mortos pelo uso irregular desses equipamentos. Cabide, porta-crachá, pote, pente, tudo isso já foi malha de rede de pesca. Foi produzido a partir do nylon. Só no depósito da Fundação Florestal, no litoral paulista, há duas toneladas de redes de pesca apreendidas. Nenhuma tem identificação. E mesmo que ele saiba que aquela rede é dele, quando chega a fiscalização, ele acaba não assumindo que é dele. Sem identificação, fica praticamente impossível saber quem é o dono da rede que foi abandonada no mar. Por isso, uma ONU internacional de proteção ambiental quer que todo apetrecho de pesca tenha um registro, desde a fabricação na indústria. A Organização das Nações Unidas acatou esse pedido. A ONU determinou que todo país membro obedeça a nova norma até 2025. Abandonadas, as redes fantasmas continuam a matar. Cada uma tem 100 metros de comprimento. No início do mês, uma rede deixada perto da costa, em uma área proibida para pesca, matou pelo menos duas tartarugas. Apenas uma foi salva a tempo.